E que loucura o mercado ontem, pessoal. Acabei fazendo um scalp no Bitcoin sem querer, esse short que eu abri ontem, fechei muito rápido. Eu vou comentar para vocês aqui por que na análise de hoje e comentar o que a gente pode esperar depois desse movimento completamente maluco do Bitcoin. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, que é muito importante. Compartilha esse vídeo com mais amigos e não deixe também de se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise do Bitcoin. Então vamos lá, pessoal. Vou comentar para vocês aqui por que eu fechei esse trade. Obviamente que algumas pessoas que já conhecem aqui o canal sabem por quê. Porque a quantidade de liquidações que a gente teve nessa região aqui, que é um suporte muito bom, região dos 27 mil dólares, que foi incrível. Então realmente teve praticamente 1.2 bilhões de dólares de venda a mercado e muito mais liquidação de longs, cerca de 40 milhões de dólares de liquidação de longs, comparado com o que a gente tinha aqui no short, cerca de 20 milhões. Então realmente eu tive que fechar esse trade a mercado ontem aqui, urgente, porque não estava sustentável manter esse short depois da quantidade de liquidações. Eu acabei não entrando no long, porque depois de uma movimentação louca assim, eu prefiro ficar de fora aqui. Agora estou observando o mercado. Mas ao meu ver aqui as coisas não parecem muito boas, pessoal. Me parece que o Bitcoin está exaurido aqui, já está perdendo força, não está conseguindo ter mais espaço para mover. E eu não estou esperando grandes coisas aí, na verdade eu não estou muito bullish com o Bitcoin nesse momento. Eu acho que o Bitcoin tem grande chance de fazer uma correção, pelo menos na região dos 26 mil e 25 mil dólares, é o que eu estou imaginando. Mas já estou inclusive vendo regiões mais abaixo, vou comentar para vocês aqui na análise rapidamente desse vídeo. Então primeiro aqui vamos aumentar aqui um pouquinho o tempo gráfico, dar uma olhada para vocês aqui, que eu estou vendo o Bitcoin. Dentro desse conezinho aqui agora, também está formando esse triângulo aqui. E além disso, pessoal, se vocês olharem melhor aqui no diário, por exemplo, eu vou lembrar aqui também que está parecendo que o Bitcoin está querendo formar aqui também o ombro, cabeça e ombro nessa região. Isso que eu estou vendo aqui agora, me dá a ideia que ele está querendo formar isso aqui. E se ele acabar rompendo essa região de suporte aqui, essa zona aqui próxima dos 26 mil aqui, 26 mil e, sei lá, mais ou menos a região dos 27 mil dólares, fechar aqui quem é um dos importantes abaixo dessa zona, a gente pode se informar o ombro, que é esse ombro que daria aqui um alvo mais ou menos nessa região próxima aqui dos 23 mil dólares. Uma região importante, 23 mil e 700, que inclusive essa zona aqui seria a região de Fibonacci aqui de 618. Puxando aqui fundo, a topo, a gente pode ver que essa região aqui próxima de 618 aqui de Fibonacci, o Bitcoin poderia buscar. É uma zona extremamente interessante, tá? Eu estou contando com esse suporte aqui na média de 200 semanas, mas realmente seria importante ver o Bitcoin fazendo esse suporte aqui para a gente poder ficar mais otimista e buscar uma operação de compra. Então, realmente ver o Bitcoin de segurança aí de um próximo dos 26 mil dólares aqui. O que está aparecendo aqui por enquanto? Eu não sei não, pessoal. Não estou botando muita fé aqui nessa movimentação. Me parece que a liquidez aqui em cima praticamente exaurindo aqui, tá? Não estou vendo o Bitcoin com tanta força para buscar. E se perder essa zona aqui, a gente pode sim, a região dos 23 mil dólares, 23 mil e 600, mais ou menos aqui que eu estou imaginando, essa zona de 618 aqui de Fibonacci, que a gente pode sim fazer excelentes compras. Eu vou estar interessado em comprar Bitcoin sim nessa zona aí, se o Bitcoin for, tá bom? Então, a minha análise do Bitcoin, basicamente, que eu estou vendo isso aqui agora, é isso, tá? Nesse momento. Estou um pouquinho de fora aqui no Futuros aqui nesse momento, tá, pessoal? Realmente mantenho as vendas de spot que eu fiz aí. Não vou mexer nelas e estou postando as regiões para comprar mais abaixo. Nessa aqui é a minha estratégia. E esse conezinho aqui, vamos ter que ver também, né? Vai ter suporte aqui também. O suporte grande nessa região aqui, próximo dos 26, aqui, ó, 26 até a região dos 25 mil dólares. Vão ter um suporte legal. Aqui tem o Open Inter, que eu comentei para vocês também em outras análises. É uma zona que tem muita gente aqui, que gera uma demanda aqui de gente que está presa, né? Tentando sair no zero a zero. Então, com certeza, não vai ser tão simples o Bitcoin perder essa zona aqui. Mas se perder, realmente, a região dos 23, aí, 23, 600 por ali, com certeza, está em jogo. Inclusive, aqui a gente tem essa zona aqui, se eu puxar aqui o VTVR, mostrar para vocês também aqui no diário. A gente tem também uma zona aqui que é interessante o Bitcoin poderia buscar. Aqui, a região dos 23 mil e 200 dólares aqui. Tem um certo suporte aqui também para o Bitcoin, tá, pessoal? E também, aqui, se a gente puxar o High Block, eu vou mostrar para vocês rapidamente que essa zona próxima dos 23, aqui, ó, olhando o 3 meses, a gente tem aquele liquidez muito forte nessa região dos 22 mil e 600, né? Então, ele poderia mais abaixo aqui. O meu stop para esse trade aqui de long seria abaixo dessa zona, tá? Então, eu vou estar interessado em comprar Bitcoin até aqui, no máximo. Se ele perder essa região, eu vou estar, realmente, de fora aqui, né, de fazer compras no Bitcoin, porque a coisa pode ficar bem complicada, tá bom? Então, isso aqui, olhando 13 meses no High Block, vamos passar aqui também outros... Outros indicadores High Block, a gente pode ver que também, ó, na BitMEX ficou esses pools de criação acima, tá? Então, eu vou estar interessado em escalar ordens aqui também de venda, né, pessoal? Acho que faz todo sentido aí. E também temos aqui umas zonas que o Bitcoin poderia buscar a região dos 27 mil dólares, também a região dos 26 mil e 800 dólares, que é o último suporte que o Bitcoin tem, que ele precisa segurar aqui a região que ele testou pela última vez, tá? Então, esse aqui, estou olhando a BitMEX, estou olhando aqui 12 horas aqui nos hitmaps de criação das corretoras. Você pode ver que ele buscou a liquidez mais acima, por isso que a gente teve esse pumpzinho por último aqui agora. Tem uma liquidez formada aqui também nessa região dos 29 mil e 900. É possível o Bitcoin buscar aqui, fazer uma sombrinha aqui também ainda, tá? Mas está formando bastante liquidez abaixo aqui nos 28 mil e 500 e a região aqui dos 28 mil dólares, mais ou menos, tá? E também bem mais abaixo que nos 23 mil e 400, formando bem mais liquidez aqui nos 23 mil e 200 e 23 mil e 400 dólares, tá bom? Então, sete dias, não tem muita coisa, então assim, não estou vendo muita liquidez aqui em cima com o que nem a gente viu na última vez, tá? Na última vez eu mostrei para vocês que tinha liquidez na região dos 30 mil dólares. Quando o Bitcoin subiu lá, eu vi esse open interest caindo, mostrei para vocês na análise de ontem por que eu estava entrando nessa operação de short, então fiz dois vídeos ontem mostrando um ao vivo, né? Acho que ao vivo até inclusive ficou melhor que o gravado. Vou deixar os links aqui em cima para vocês assistirem por que eu quis entrar nessa operação de short aí também, tá? Então, por enquanto aqui não tem nenhuma clareza de fato aí, tá, pessoal? Mas estou tentando escalar ordens mais acima e estou mantendo minhas posições vendidas aqui no spot para o Bitcoin, tá? Na vesco aqui a gente pode ver que tem liquidez na região dos 29 mil e 800 dólares, depois embaixo aqui na região dos 28 mil, até a região aqui dos 28 mil e 150 dólares mais ou menos, o Bitcoin poderia buscar aqui no curto prazo, tá? E no trade light não temos aqui nenhuma informação, aliás, a gente tem aqui vendas aqui, muita ordem aqui acima nessa região dos 29 mil e 900, né? Mas é bem importante que vocês usarem o trade light, inclusive eu fiz para membros do canal, essas zonas aqui do trade light, pessoal, esses desequilíbrios de oferta e demanda, eu fiz um vídeo aqui para membros do canal sobre isso, vou deixar o link aqui em cima também, é incrível, tá? Realmente isso aqui, o Bitcoin foi testar essas zonas aqui, quando eu vi esse reteste aqui com, buscando liquidez, várias são opentras, para mim foi um short claríssimo aqui, tá? E realmente valeu a pena aí ontem, tá? Ontem realmente foi o dia que eu me dei conta, assim, cara, como estudar vale a pena, porque não foi brincadeira o short que fiz ontem, tá? Realmente botei uma grana muito boa aí no bolso, beleza? Então, caras, SP500 aí está tentando subir aqui depois essa correção, testando mais regiões de resistência, e o DXY aqui ainda está numa região de suporte aqui, tá? Parece querendo montar um fundo aí, pelo que eu estou vendo, fazendo aqui, inclusive, né, tentando fazer divergências bullish aqui em alguns tempos gráficos, inclusive o Diário fez divergências também, tá? Está tentando segurar nessa zona aqui. Eu acho mais importante mesmo, pessoal, apesar dos cadores que saíram, né, a gente não teve tanta volatilidade aí, saiu por um interno americano, acho que a gente tem que esperar realmente a fala de João Paulo aí dia... Vai ser dia 2 ou dia 3, deixa eu ver a minha agenda aqui rapidamente. Vai ser na quarta-feira, dia 3, tá? Então vai ser o dia que vai ter volatilidade, e antes disso aí o mercado vai ficar bem chato para a gente estar operando, tá bom? Então vou estar bem cauteloso aqui nos trades, basicamente isso que eu tenho para vocês, tá, pessoal? Não esqueça também, se vocês quiserem apoiar o canal, quiserem usar uma corretora boa, se você tem experiência com o Mercado Futuros, né, se você também quiser operar spot, vocês podem também usar a OKEx, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, comentário fixado, cria sua conta na OKEx, você pode também participar do Grupo VIP, que é gratuito, inclusive nos próximos dias eu vou fazer mais uma rodada aí para ver quem criou as contas aí, tá? Tem que se cadastrar no site também, não se esqueça, vou deixar o link também para vocês aqui abaixo, na default.com.br VIP, e se cadastra no site lá com o número de filiado de vocês para vocês participarem do Grupo VIP. Qualquer dúvida, entra no Discord que eu estou respondendo todo mundo, beleza? Então, no mais, é isso, desejo vocês aí bons trades, a gente se vê aí em breve, assim que tiver mais updates aí do mercado. Um abraço. E aí E aí E aí